Olá pessoal, hoje eu venho mostrar aqui um lugar belíssimo, um lugar maravilhoso, que é o Parque de Romero, aqui da minha cidade. Eu vou mostrar pra vocês aqui, que vem aqui o pessoal sempre aqui, ó, tirar foto nesse lugar lindo, maravilhoso. Vem também os romeiros final de semana, né, passear um pouquinho, conhecer aqui, ó. Tem vários lugares lindos, maravilhosos aqui na minha cidade, eu tô mostrando aqui pra vocês o Parque de Romero, que aqui ficou muito lindo mesmo, gente. Eu vou mostrando aqui pra vocês cada detalhe, né, é um detalhe lindo, excelente, é um lugar maravilhoso pra você vir aqui, ó, nessa tarde que tá aqui quente, né. Aí você vem e passeia um pouquinho aqui e ainda conhece um pouquinho aqui da nossa cidade, né. Aqui, ó, tem a estátua do Senhor Bom Jesus, né, como ficou lindo, ficou maravilhoso. Aqui também tem o Romero, né, que aqui é o Romero, né, pessoal? Vem sempre aqui na nossa cidade aí, né, aí tá fazendo homenagem, olha que coisa mais linda. Daqui a gente já vê toda a nossa cidade lá embaixo, ó. Pega a igreja, olha que linda. Tem também aqui essa outra imagem aqui, ó, maravilhoso. E vou assim mostrando aqui um pouquinho da nossa cidade aqui pra vocês. Aqui é o Parque de Romero, né. Vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. Que lindo, que maravilhoso. Tem mais aqui na frente, aqui, ó. E eu convido a todos vocês aí que queiram aqui vir conhecer um pouquinho da nossa cidade, né. É a cidade dos milagres, assim eles falam. Nossa cidade aqui, mostrando aqui um pouquinho do Parque dos Romero. Ficou excelente, ficou maravilhoso. A vista lá embaixo, ó, a cidade. Ficou muito lindo também, né. E aqui, ó, mais um detalhe maravilhoso. Então é isso, pessoal. Vim mostrar aqui pra vocês um pouquinho da minha cidade. Aqui é um dos cantos maravilhosos que dá pra vocês virem aqui passear, se divertir um pouquinho. O pessoal da cidade vinha aqui à noite, né. Pra conversar, bater um papo com os amigos. E ver aqui essa linda e maravilhosa natureza junto a esse detalhe de pedras, estátuas. Ficou show, né. E ao mesmo tempo, lá embaixo, vocês à vista aqui a cidade. E a igreja da nossa cidade. Então é isso, tá, gente. Obrigada a todos, que Deus abençoe e até a próxima.